Boa noite, galerinha. Hoje é dia de Pixelmon, de Pokémon aqui no canal Franny as Dois. Bora lá. A gente já começou aqui em off, né? E hoje vamos ver se a gente consegue aí fazer o meu Pokémon. Evoluir, né? Então deixa eu ir pra lá, pra... Vila. Ah lá, está lá a vila. Vamos pra lá, pra procurar o meu Pokémon e evoluir ele. Já falta pouquinho. É, o nosso Pokémon. O nosso Pokémon é o Fennec. Fennecim! E a mamãe vai mostrar eles pra vocês. É, eu vou mostrar já já. Ela só tem que curar a vida dele porque ele está morto, desmaiado. Está desmaiado, é. Quem que está aqui? Olha, tem os lojistas aqui. Eu já enterrei um. É. Achei, achei. Vocês já entraram aqui. Entra ali. Alô, entrou. Deixa eu achar aqui. Fala baixinho, Rebeca. Eu estou sentindo. Você já... Puxa, eu estou no mar. Já recuperei. O meu saiu em cima da árvore, quando eu renasci. Se vocês já entraram, comenta aí. Comenta aí, gente. Tipo, eu vou entrar aqui no comentários. Nos comentários aqui, babou o chat já. Deixa eu pegar aqui. Dorme aí. Tá, vou dormir. Enquanto você já veja o chat aqui que eu vou entrar. Pronto, dormindo. Pronto. Rapidinho aí, gente. Que eu vou compartilhar a live pro povo entrar aqui. Eu vou fazer a máquina de fazer pokebola. Que faz muito tempo que... Ó, minha conta foi deletada. Tá bom. Nós já temos a pricorne? A pricorne? Tem algum assim que eu depois... Pra plantar ali? Eu já vejo já. Só deixa eu mandar aqui a minha lá. Eu vou fazer a fábrica de pokebola. Tem, tem bastante aqui já. E eu vou pôr mais pra plantar. No caso é fornalha, né? Uhum. Mostra a quênica. É, falta só a gente pegar bastante ferro, Lua, pra gente fazer. Eu já tenho. Você pegou bastante? A gente precisa de ferro, a gente precisa de pistão. E a gente precisa fazer as grades com o ferro. Você tem bastante? Fez o pistão? Vem aí na receita pra precisar de pistão no meio. No meio ou em cima, eu não lembro. Mostra o fênix pra ele. Vou mostrar. Deixa eu só mandar aqui, Rebeca, compartilhar live. Aqui no meus status. Aqui, ó. R. Cadê o fêniquinho? Aqui o fêniquinho pra mostrar. Eu vou mostrar o Lua. Lua, fala pra ficar parada aí. Aí. Vem ver, Nicklin. Deixa eu jogar ele de novo. Quero que ele fique do meu lado. Aê! X! Espera aí. Não, é f1. Aí, agora eu vou tirar. X! Pronto. Pronto, a máquina é de fazer pokébola. Tirei um preão do seu. Nós dois aqui na frente. Boa. Pronto, a máquina é de fazer pokébola. A gente tinha nascido perto da minha. Vou fazer bigorna mecânica. Vou começar a fazer pokébola de... Pokébola vermelha. Nossa, faz barulho tipo... Tipo o Alan Colly morrendo. E eu copia a mensagem do Discord aqui. Mãe, não tem ninguém assistindo a live? Não, ainda não. Por isso que eu tô compartilhando aqui. Hum, não tem ninguém, então? Ainda não. Ah, então eu posso falar... Mas fica gravada? Fica gravada, então... Cadê as pessoas? Aqui, ó. Se alguém entrar, vai comentar. Ah, vai comentar. Pronto, o Shiroff 3. Partiu. Evolui meu pokémon. Ó, Luan. Aqui eu coloquei todas as apricórnios. Pegou todas, né? Tá, pegou. Tem um bastante comigo aqui também, ó. Que eu peguei. Vou pôr aqui. Pronto, tô fazendo... Eu tinha assado bastante. Você pegou, né? Eu tinha deixado bastante pra assar aqui. O quê? Das apricórnios. Vou pôr aqui a amarela. E a branca. A azul, né? Ah, eu peguei bastante carvão aqui também. Vou pôr aqui no... Dividir em quatro. Peraí que eu vou dividir em quatro. Ah, não sei ninguém assistindo, né? Ô, mãe. Vai procurar. Não fica gravado, né, Rebeca? Ah, tá. Não sabe. Procura pokémon pra... Vou procurar. Deixa eu pôr aqui, Rebeca. Não, não vai. Ah, esse é orgânico. Primeira... Pokébola feita. Cinco. Ah, eu tenho bastante aqui, ó. Já pra pegar, tá? A Sano. Que eu vou pegar mais lá. E as primeiras são... Eu tenho cinco pokébolas só. Então, vamos ver se eu consigo pegar algum... Capturar algum. E evoluir, né? Deixa eu ver esse level aqui. Toma. Cadê você? Cadê você? Esse quadro. Nossa, você fez? Toma. Toma a pokébola. Obrigada. Eu abenço de fazer. Tá rica. Valeu. Ah, eu vou pegar aqui. Eu vou colher as apricornas pra gente fazer mais. Tem bastante aqui, ó. Que eu já fiz. Ai, não necessita de comida, né? Depois... Eu purei. Mãe. E, Rebeca? O seu pokémon já... O nosso pokémon já tá nível 3. Tá, Rebeca. Então, eu acho que você já pode lutar naquele... Coito laranja. No ginásio? Não, eu vou esperar ele evoluir pra eu ir no ginásio. É, não. Não aceito. Não, eu não vou. Não vou aceitar, passar vergonha. Espera evoluir, tá? E eu pegar outro pokémon, que eu só tenho um. Tô pobre. Aqui, ó. Oh, oh, oh. Vem na esquerda aqui, ó. Beleza. Eu ia pular por ali da terra. Mãe, fica mais fácil. É, valeu. Precisa pegar mais preta. Vou pôr mais preta aqui pra plantar. Tá, planta mais preta. E amarela também é boa. É, preta, amarela e vermelho, né? E branco. A melhor é preta, amarela e... Verde. Preta, amarela e verde? Vermelha não é muito boa. Vermelha. Tá. E tem amarela aí? Tem, eu já tô plantando. Plantando, que eu tomei esse bolinho ultimamente, gente. Nossa. Tô falando, enrolado. Tem alguma verde aí que você pegou agora? Verde? Acho que eu peguei... Não, eu peguei azul, branca, vermelho e rosa. Verde não. Mas vê se tem lá no baú. Eita, nós. Então põe a geladeira. Deixa aqui, ó. Quando acabar a minha aqui, a minha tá quente. Tá, vamos lá, evoluir. Tá, obrigada. Oiê, finalmente estamos aqui no Pixel. Pô. Deixa eu responder. Oi, Pablo. Oi, Pablo. O que é isso? Ah, meu Pokémon tá aqui. Pronto, vamos pegar ele. Gente do céu, tô uma hora tentando colocar aqui. Vocês acreditam que eu tô usando fone de celular no meu notebook? Porque não tava legal o som aqui do... Não tava pegando o microfone do meu headset. Não. Tentei três, quatro fones aqui. Desde as nove horas que eu tô tentando fazer live. Ai, ai. A casinha que o Lô tá fazendo, olha lá. Pidoof. Esse eu não vou pegar porque... Apesar que é bom ter um que voa, né? Vou tentar capturar ele. Pidoof. É. Penta capturar. O mega dele é forte. Como é que captura agora assim mesmo? No Pokébola. Só que em... Deixa eu ver. Deixa eu apertar na Pokébola. Deixa eu ver. Você aperta no... Ou aperta na Pokébola. Não. É na mala? Ah, imaginei. Ah, tá. Beleza, já achei. Mas quem que você vai pegar? Que mudou, né? Atualizou. Você viu, gente, como ficou agora? Que legal. Vai, vai, vai. Pega, Pidoof. Oi, é. Eu capturei. Capturei o Pidoof, gente. Vamos recuperar. Ele é bom. Consegui. Olha, o meu primeiro Pokémon capturado. Dash Pixelmon S2. Ah, que bom que você fez gravando. É, verdade. Tava esperando ele evoluir um pouquinho pra conseguir capturar. Eu já tinha tentado capturar três vezes, mas não consegui. Não sei jogar esse trem, não. É. Siminho, baby. É, vamos lá. Eu capturei. Ah, eu capturei. Agora vamos lá. Ah, aqui, ó. Level 5. Esse aqui eu consigo evoluir meu Pokémonzinho. É só você respondendo na live, hein, Rebeca. Pá, tipo, não. Ah. Não precisa ficar escrevendo. Dá pra ouvir você falando. Meu notebook tá rodando bom. É, só não tá funcionando o microfone muito bem, mas tá bom. Eu já jogo há bastante tempo. Fala. Mas fala mais longe. Você fala muito perto. Eu fico até surda aqui. Que tal? Eu tô ouvindo sua voz no microfone da lua. Cadê? Cadê o Pokémon? Ele... Ele foi-se embora. A Bonita preferida! Mãe, tem gente assistindo. É a Nity Brad. É a Nity Boots? Não, isso daí é o meu boot, Rebeca. A Bonita é bem... Mãe, 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 mãe. Espera, espera. Você já entrou? Eu quero capturar a Bonita. Espera. É meu Pokémon preferido. Espera, espera o Pokébolo que eu te dou. Espera aí, pega. Bicho. Vai em Pokébola. Usa outra bola. É melhor Pokébola. Tá, deixa eu... E dá pra graffitar. Espera, deixa eu chegar perto. Ah, meu preferido. Lua, vem cá perto. Mas já faleceu? Ah, não. Que susto. O que aconteceu? Já desmaiou. Ih, eu vou perder. Não vou conseguir capturar. Vem cá perto, Lua, pra eu tirar a print com a Bonita. Eu tô aí, relaxa. Ah, mas não dá pra ver você. Ela não vai desespanar. Deixa eu tirar... Pera aí. Tira a print. Pegou a Pokébola... Ah, pegou assim, ó. Meu canal... Eu quero o Ash de cá, porque ela é uma Bonita. Mãe, você tem um bote desde 4. Deixa eu ver, peraí. 40, esse aqui é o mais forte. Eu vou tentar este. Vou fazer mais Pokébola. Eu vou tentar capturar ela sem... Não foge não, volta aqui. Eu quero tentar pegar você. Usa a Pokébola aqui, Lua. Pera aí. Outra bola. Outra bola. Ah, o Lua me deu uma outra bola. Não. Dá aqui. Dá Pokébola. Vou tentar, calma. Entra em batalha com ela. Ih, cadê ela? Nem lembro como que faz mais isso. Entra em batalha. Você não tem? Daí, daí, daí. Ah, eu tô desmaiada. Não vai dar. Tó, tô. Pega você. Que eu nem lembro como que faz pra usar Pokébola. Você mira na sombra dele, assim, ó. Ah, eu tentei, mas não foi. Assim, ó. Deixa eu ver. O que que eu perco de... Eu esqueci de colocar aqui o... Eu posso capturar ela? Eu nem vi o que que aconteceu aí na... Ah, valeu. Silva Game, por seguir. Agora eu vi, agora eu vi, agora eu vi. Não, Zé, outra bom. Espera, espera, que ela é. Oiê, Silva. Capturei. Quem que é? Aê, Luan, conseguiu. Olha. Boa, Luan. Olá. Luan, conseguiu pegar a bonita. Agora nós temos que... Boa noite, amigo. Agora nós temos que fazer um... Oi, Silva. Tá dando pra ouvir bem a minha voz? Eu? É. Tá. E vocês aí na live estão escutando bem a minha voz? Aluminium. Vamos recuperar meus pokémons. Vamos ver se eu consigo capturar mais algum pra evoluir ele, hein? Meu fenequim, fenequim. Isso, sabe. Silva. Hoje a meta é essa, evoluir algum pokémon meu. Você já jogou pokémon, Silva? Cadê? Ah, agora foi. Tudo ok? Beleza. Mas ela já jogou pokémon? Espera responder. Vamos já, o pokémonzinho fraquinho. Aqui, ó. Aqui tem alguns fraquinhos. Vamos ver. Pidou, Pidou é fraquinho. Vamos lá. Oxi. Tá difícil. Tá difícil. E você já assistiu... Aí, consegui. Você já assistiu pokémons? Ah, o desenho pokémon quase todo mundo já assistiu, né? Com certeza. Aê. Vou pegar o... Ah, vai pegar o... Vou te dar mais pokébola. Vem cá. Mãe, o Fábio te mandou mensagem. Ah, ela já assistiu pokémon, mãe. Ah, bem que eu queria, mas... Meio difícil. Você ganhou quantas aí? Três. Ah, peraí, deixa eu ver. Oito, oito, oito. Não é três, não. Silvia, se você já assistiu pokémon, então eu acho que você já ia conseguir jogar pokémon. Já, ele já assistiu, sim. Então ela ia conseguir jogar pokémon. Essa aqui, eu não lembro de ter visto essa, Luan. Premiere. Oi? Não lembro de ter visto essa pokébola. Essa é bonita, né? Ficou bonita a atualização do pokémon. Vocês viram como é bonita? Olha, olha, olha isso. Taca ela. Taca ela, só por tacar. Taca ela. Não, toca pra capturar um pokémon, com o botão direito do mouse. Ah, tá. Você viu que sai um... Ah, que legal, sai um foguinho, né? É só nela que sai. E na Master Ball, eu acho. Legal. Como que faz essa? Que cor? É, deixa eu ver. É branca e vermelho. Ah, beleza. Gostou dela? Mas o que importa não é ser bonita. O que importa é a chance de... Tô tentando evoluir. É, o objetivo aqui dessa live é evoluir. É. O Silva nunca jogou Minecraft. Só conhece o pokémon, né? Ah, é o Silva? Eu achava que era menina. É Silva Game. É. É o menino? É, olha lá. É evoluindo. É 14. Ó, é feito, Lua. Você conhece esse efeito aqui? O que é feito? É, pra trocar o Flame Charge. O que? Fala de novo. Flame Charge. Fala de novo. Flame Charge. É... Coloca no lugar do... Do embo? Do quarto? Do hall? Tá. É. Sim, sim, sim. Trocar hall por flame. Pronto. Isso. Pronto. E agora você só usa o flame. Tá, beleza. Silvia, desculpa. Achei que você era uma menina. É Silvia sobrenome. Pode ser qualquer um dos dois. Ah, tá. Por isso. É a menina ou menina, Silvia? Acabou de falar, Rebeca. Ah, falou. Tá. Vamos, 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 vamos. Mais um Pidove. Aqui é pare... E cadê o som do Minecraft? Não tô ouvindo. Não, não tá dando pra ouvir. Peraí, gente. Aqui é... Deixa eu terminar essa batalha e pôr o som dos pokémons falando. Eu tirei. Tá, eu vou pôr. Por isso que não tô ouvindo, né? Agora que eu reparei. Eu não tô ouvindo o som do jogo. Musiquinha dos pokémons. Cadê? Ah... Música não. Falando geral. Nossa, tá feia essa casa, né? Vamos ver o noitinho. Talvez você escuta agora os pokémons falando. Hein? Tá feia não. Tá sem janela. Vamos dormir, Lota, pra ficar claro? É muito ruim se eu jogar no escuro. Ah, eu vou ter que pegar aí, ó. Tá, vai, vamos. Já que você tá aí, já que você tá aí, vamos aproveitar. Que bom, Silva, que você acompanhava a minha mãe. Uhum. É, a gente jogava bastante junto. Agora já faz um tempinho, já. Acho que faz um ano que a gente... Faz um ano que a gente não joga junto. Só agora que eu tô com o notebook e voltando a fazer live, vídeo. Agora a gente volta a jogar. Deixa eu guardar as coisas do baú. Aí eu vou lá. Ai, ai. Ó. Tem aqui, ó. A branca. Deixa eu ver se tem mais... Fazer um baú só de apricórnio, Lua. É o que eu tô fazendo lá em cima. Ah, beleza. Eu vou começar a separar os itens. Ah, ótimo. Fica mais fácil do que a gente ficar buscando essa bagunça, né? É. Por isso que eu tô fazendo. Se alguém ver o Pokémon, fala aí. Oi? Ai, que bom que o meu boot tá funcionando. O que você falou? Não sabia se tava tudo on ainda. O que você falou? Vai jogar, Manny, meu boot. Não, se alguém ver o Pokémon, fala aí. Esse é 14. Será que eu ganho do 14? Vamos ver. É, mas você também é 14, mano. Eu sei. Então, você vai ganhar? Não. Não, nem sempre. Depende de tipagem. Mas você tem dois, mano. Depende, é. Depende se eles são compatíveis ou não. Mas você vai... Combatíveis ou não. Ah, eu tô apertando errado. Eu tô apertando... É o Flame. É, eu tô apertando errado. Não, em Silva é o Manny. Ah, esse daí você ganha. O nome dele é Jonas. É. Aham. Plane. Aí, agora eu lembrei do Plane. E esse daí é de outra região. Deixa eu ler, né? Que vai jogar Minecraft com nós, Silva. É a mesma coisa do Seven Days. Só muda o gráfico. É. Bem assim mesmo. Bem sobrevivência também. E... Meu nome é Jonas. A Jonas, a filha do Pio. E o nome do jogador dos games? Silva Game. 86. Ah, beleza. Você quer a Bonita? Eu. Não, eu vou tentar capturar. Eu vou tentar fazer o PC de troca. Beleza. Mas primeiro a gente tem que fazer a... Ah, seu favor de Lorna. Que bom. Você conseguiu bastante ferro. O Luan ontem, né? Anteontem. Minerou bastante. Até morreu na lava quase. Na verdade ele... Ia morrer, mas desconectou. Mas sabe o que que ele... Ó. O nome dele é Jonas Pio da Silva Trombonista. Ah, é Jonas Pio da Silva... Ah, entendi. É, tá certo. Ele censurou, né? Não. Poxa, o tamanho desse bicho. Consegui ganhar do 14. Nossa, eu perdi um Pokémon. Um Pokémon vai morrer... Até evoluir. A live até evoluir. Então bora. Vai evoluir rapidinho. Vou recuperar aqui meu fenequim, que eu quero evoluir ele. Não o Pidou. Nós temos que começar a fazer outro healer. Sim, verdade. Só um é pouco, né? Temos que ver o que que faz. Ele que eu não lembro. Eu sei fazer. Você lembra? Ele precisa de diamante. Diamante? Ixi, tem que minerar então. Eu não tenho mais espaço pra minerar. É o que eu tava fazendo. Vou procurar diamante. Esse não dá, que é muito evoluído. Deixa eu pegar aqui os Apricorns. Apricorns? É, Apricorns. Aqui, ó, aqui, ó. As furtinhas. Posso subir a escada. Mãe. Oi. Vem cá, vem cá. Peraí que eu tô pegando mais pra gente fazer mais Pokébola. Pra gente capturar bastante Pokémon. Eu quero pegar uma Bonita. E eu vou precisar de bastante, né? Porque ela é Fuljona. Vem cá, vem cá. Me segue. Você colocou baú? De Apricorns? Eu coloquei aqui em cima, ó. Tá, eu vou aí. Vou acordar aí. Ó, aqui vai ser Apricorn e pode colocar Pokébola também. Mas você pôs lá em cima. É melhor você pôr lá embaixo. É mais fácil. É? Acho que é mais fácil do que ficar subindo a escada. Escada? Essa escada não tá boa? Não, tá boa, mas... Deixa aqui por enquanto. Ó. Pode deixar aqui, não tem problema. Deixa eu ver. Ah, é bem fácil isso. Faz uma... Faz uma escada de incêndio por fora da casa. Uma escada de incêndio? De madeira. Sabe aquelas só da parede? Eu sei. Tá legal. Pra facilitar a minha tontura. Senão eu não consigo jogar muito tempo, não. Subindo uma escada assim. Giratório. Deixa eu ver essa vaquinha aqui. Vamos, dona Mu. Vamos ver se eu consigo. Qual que eu te pegue, meu? 14. Acho que eu consigo, hein. Vamos tentar. Ô, Jona, volta aqui. É o quê? É a bonita? Não, é a Mu. Aí, peguei. Quer dizer, consegui batalha, né? É a... Mew Tank. Ah lá, gente. Vamos por ela. Mas se eu fizer uma escada de incêndio... Ah... Dá pra fazer uma escada de incêndio. Escada, né? Aham. Mas pra que escada de incêndio? Não vai ter incêndio? Não, é pra eu subir por ela. Ah, tá. Ao invés de ficar girando. Porque senão eu vou contar a altura. Por causa da minha biribitinha. Entendi. Eu vou precisar voltar a minerar. Ah, eu acho que eu vou ganhar dela, hein. Mãe, canta aí. Eu adoro ouvir você cantar. Aê. Vamos. Pidovia, é com você. Ganha dela, Pidovia. Dela quem? Da Mu Tank. Da Vaquinha. Ah, Vaquinha? Eu morri. Eu morri. Morri. Preciso de mais um. Não ganhei, Da Vaquinha. Tá, tá. Não, agora não, Rebeca. O que é isso, Rebeca? Já são dez e meia. Rebeca, não dá pra ficar falando muito. Ele quer? Fala baixinho. Tá bom. Não vou cantar agora. Quando eu for mais cedo, eu canto. Agora que eu já sei como que faz pra configurar aqui. Que eu tenho que ser o microfone do celular. Que o meu... Eu não me negou. Alguém deve ter derrubado no chão meu headset, sabe? Que o microfone pode funcionar. Eu vou minerar. Tá, beleza. Vê se acha diamante. Uhum. Eu vou tentar evoluir aqui. Eu acho difícil, viu? É. É difícil mesmo. 22 não. Deixa eu ver esse. Sete. Esse eu consigo ganhar. Nossa senhora. Que querios. Aí, vamos lá. Que desperdício absurdo de tocha. Flame. Charge. Ah, eu tava precisando de tocha mesmo? Recarga de... Como que é? Flame é... Chama. Recarga de chama. E o ferro que passou pra trás. Recarga de chama. Nossa, aqui é essa árvore. Vamos lá. Evolui. Ah, não evoluiu, não. Ah, peguei um osso, Lua. Mais um. Olha o miau. Eu quero miau. Eu quero miau. Ai, será que eu vou matar ele? Acho que não. Ele é 22. Não tem risco de eu matar ele. Mas tem risco dele não matar. Nossa, eu tô achando muito ferro. É, eu vi que tem bastante ferro. Eu peguei bastante carvão também ontem. Ferro é bom pra fazer pokebola. Deixa eu ver. Se inscreve no canal. O canal é muito legal. Até rimou, né? As vezes eu participo. Vamos lá. Se eu dar um escorrãozinho aqui, eu morro. Ai, morreu. Meu fênix morreu. Vamos que dou. Vou tentar capturar o miau assim mesmo. Queria tanto achar um diamante. Tentar apremiar uma vez. Tem alguém na live? Não sei, Rebeca. Não dá pra ver. Eu não vou sair da tela. Achei o diamante. Ai, Luan. Olha, olha, olha. Deixa eu ver. Pera aí. Tem diamante. Não, cuidado com a lava. Não vai morrer na lava. Não, cobre a lava primeiro. Que bom. Tem alguém na live? Não sei. Ó, abre aí. Deixa eu ver. Ah, ele fugiu. Hã? Não. O miau. Eu tô tentando capturar o miau. Mas eu tenho meus pouca mão tão fraco. Não consegui capturar o miau. Se eu cair daqui, eu morro. Diamante. Olha lá. Consegui. Tem três. Apareceu aqui na live, Luan. Obteve o progresso diamante. Deixa eu ver. Cobriu tudo a lava em volta, né? Isso. Eu consegui quatro diamantes. Aê. Mostra pra mim no Discord pra eu ver. Mostra. Transmite no Discord pra eu ver. Mas você vai mostrar a sua tela, né? Vai. Vai mostrar. Eu mostro aqui. Pra gente ver aqui. Tá. Vai que você morre, né? Eu quero ir ao som. Para o meu. Olha o diamante. Deixa aqui no celular. Porque eu quero ver a chave. Você fica pegando na minha... Daqui eu não consigo enxergar. Vou ver. Pera aí. Eu vou trocar aqui a tela. Tá. Com isso eu vou voltar. Contador de espectador. Ah, tá mostrando aqui. Tá vendo? Eu não sei nem onde que tá. Tá vendo a tela? Ah, tá aqui. Pera aí que eu já vou ver. Tem que arrumar. Acho que eu não pus a Twitch. Eu não vou morrer. Eu não vou morrer. Eu não vou morrer. Eu não vou morrer. Eu vou morrer. Eu vou morrer. Eu não vou morrer. Eu não vou morrer. Depois aonde? No grupo? Para onde? Nós estamos chamados. Cadê? Como é que vem a minha mão? Eu tô compartilhando. Não tô vendo. Cadê? Só tá mostrando pra mim compartilhar. Não tô assistindo. Não me mata, papimão. Onde que vem, Rebeca? Compartilha a tela aqui. Ali, ó. Tá vendo esse princesinho? Rápido, rápido. Mas é pra mim, não. Eu quero assistir a dele. Não assistia a dele, mas ele não tá compartilhando. Você não compartilhou, Lu. Eu não tô vendo. Ah, eu vou morrer. Eu acho que você compartilhou em outro lugar. Agora não. Ah, eu não tô compartilhando, não. Manda aí. Agora eu tô. Tá vendo? Aê, agora apareceu. É, mãe. Mas vai aparecer na live? Eu vou pôr aqui. Aê, agora eu tô vendo. Tá vendo? Tô. Ó. Um, dois, três, quatro. Cuidado com a lava, menina. Tá tranquilo. Oi, eu vou indo devagar. Acho mais ferro. Vai devagar, menina. O que é aquilo que tem ali? Ah, o carvagem. Thank you. Você ainda tá vendo a minha tela? Tô. Mas eu vou sair já. Agora que eu tô comendo. Morre, não. Tá, saluda. Jiu-Dude. Eu gosto do riu-Dude, como ele fala. Tchau. Tchau. Parar de assistir. Vamos voltar a jogar. Vai que eu morro, né? Vai que, né? Foi boa. O que é que você achou? Foi boa a transmissão. Foi boa. Vamos voltar aqui agora. Eu vou precisar. O meu pokémon que eu tenho, que é o Router, ele só evolui com troca. Ah, eu já recuperei. Vamos... Você escutou? Aham. O que que eu falei? Não, não escutei não. Vai. Mãe, a nossa pokémon já tá de 16? Não, Rebeca. Vai pro 15 agora. Eu sei que você falou, toca, alguma coisa assim. Roca? Não sei o que você falou. Eu tenho que fazer troca. Ah, troca. Porque o meu pokémon sai e foi quando troca. Ah, entendi. Aí, ó, ganha mais desse. Por isso que eu tô precisando de alumínio, mas eu não acho. Mãe, não tem como ver quinta na live, não? Alumínio? Beleza. Por que você quer tanto ver? Ah, Rebeca, sossega aí. Não dá pra ver. Eu não gosto de falar só aqui. Eu não gosto de falar só aqui. Ó, usuários do chat. Vocês aqui que entraram, ó. Mas e os que estão? Dois espectadores, isso aqui, ó. Nossa, nossa. Então por que que eles não me respondem? Porque tem gente que assiste ou deixa rodando e vai trabalhar, vai fazer alguma coisa. Nem às vezes eu faço espaço. Nossa, aqui é muito perigoso. Olá. A escada era pra pôr aqui, ó. Na coluna. Pra dar pra subir até lá do teto. Aham. Entendeu? Entendi. Ai, sai de mim, bicho. Sai, sai. Não quero morrer. Sai, sai. Fazer mais escada aqui. Imagina, eu morro. Hum, que bom, hein? Seria a melhor coisa do mundo. Ah, essa escada. A escada acho que todas ficam da mesma cor, né? Oi? Todas as escadas ficam da mesma cor, né? Não, espera, espera que eu já tô indo aí. Ah, depois você faz a roda, as outras então. Mãe, acho que a fene que demora pra ir. Eu já fiz a escada, eu só não completei a parede. Ah, tem duas aqui, depois você completa. Pra poder subir. Ferro! Que novidade. Nossa, eu tenho tanto ferro. Bom, né? Bom, faz uma outra. Depois você faz mais uma outra... Bigorna, pra gente poder fazer mais rápido. Caso eu queira nós dois fazer mais um tempo. Não, mas é que eu gosto de minerar. Bye! Daí se você for sair... Aê, evoluí. Só falta mais um, gente. Falta mais um pra gente evoluir. Ixi, mãe. O fene que demora, não é? O fene que demora. Ué, mas eu venci três, já evolui ou é o Beto? Ele evolui no nível 16. Então? Não, mas é que... São bastante desgastados pra ele ficar no... É claro. Bastante, eu digo bastante mesmo. Tá bom, Beto. Mas... Antes você pesquisou isso daí, hein? Deixa, Beto, tira a mão. Nossa, olha isso. Eu tô na frente da lava. Qualquer escorregãozinho, amor. Nem tem isso em desconectar e não usar o... Esse é? Nunca usei nada. Chega, Rebeca. Fênixinho. O meu toque não trouxe lindo. É? Fênixinho. Não era o Pikachu? Não. É a Fênix. Mas é o Pikachu também? Não. É o... Primeiro, é sempre que depois é a... É a bonita e bonita. Essa daqui? Eu tenho? É. Porque a mamãe queria, só que eu capturei. É, porque eu sou fraquinha ainda. Não dá pra capturar essa bonita. É que ela não conseguiu capturar. E eu acho que foi... É, né? Não podia perder. Olha que legal. Eu não gosto. Eu acho... Eu já faleci. Você é muito forte pra mim. Ai, eu acho que... Não. Bom dia. Será que eu consigo mais o Diamond? Eu penso sim. Eu sei. Mas é bom esse minério. Ah, é o minerador. Achei, Dima. Boa. Eu vou gravar, eu vou gravar. Olha. Vê a minha transmissão de novo. Eu já tô transmitindo. Vê aí. Nossa, eu pegando ao vivo o Diamond. Tá transmitindo? Ah, mãe. Mas você tá transmitindo. Coloca a tela cheia. Vou pôr, calma. Eles tão vendo? Calma. Aqui, ó. Tô com a linha. Tá vendo? Isso. Aê. Agora sim. Ó, olha isso. Olha essa. Beleza. Cobre aí, cobre aí. Relaxa. Tá tudo nos esquemas. Vamos ver, né? Só por garantia. Nunca se sabe porque diamante é diamante, né? É, vai direto no... Ah, achei um ferro ainda. Aê, Bé. Ferro. Um, dois. Tá ótimo. Ótimo. Boa. Eu vou pegar esses ferrinhos. Isso aí. Vou ficar com o ferro. O ferro eu já tô faz tempo. Só não faço porque tem que fazer pokébola. Ok. Pra quem não sabe o que é por ferro, por ferro não. Tá cheio de ferro. É o... É a armadura toda ferro. Tudo de ferro. É, menina. Mais uma? Que eu vi um correndo por aqui. Armadura toda de ferro. Ah, pra você queira o ratatá. É o ratcake. O ratatá é o ratcake. É evolução. É evolução do ratatá, sabia? Foi o que eu disse. Ratatá é... Esse daí é a evolução do ratatá. É, Bé. É nível 9. É nível 9. Você vai matar facinho. É. Caraca, eu encontrei... Até que esse Gima é bom. Inder. Assim. Bom, tá ótimo. Olha, viu? Correu lá na frente. Sim, gostou bastante, já. Por tão pouco tempo, gostou bastante. Queria pegar o Meow. Até agora você e a Rebeca não mineraram. Não, até agora não. É que eu também tô trazendo muito... A gente tá tentando evoluir o Fênix. Só que ele não quer evoluir. Eu evolui meu Pokémon faz tempo. Ele tá level 22. É, precisa jogar mais que eu, né? A gente que tá revezando, né? Um pouquinho a Rebeca joga, um pouquinho o jogo. Mas você sabe que eu só consigo jogar com você jogando, né? E também... Eu sei. Eu pescitei no Google e falou que o Fênix demora pra evoluir mais do que os outros Pokémons. Tá. Mas tem outros... Na verdade é igual. Não. Tá bom. Não importa. Rebeca, você... Mano. Ai, não vou falar nada. Tá no fim do mundo, ó. Quem? Eu. Tô no fim do mundo aqui, ó. Eu também. Ah, não. Eu tô perto da casa. É que tá bugado. Bugou. Eu tô no céu, Lua. Tá tudo azul. Azul, caneta. Oxi. É caneta azul. É os dois que ele tem. Ai, será que eu arrisco isso? Ai, melhor eu não arriscar não, né? Ai, isso eu quero pegar. Ai, 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 ai. Não mata, não. Não mata. Não mata. Não, não tô aí. Não. É o Switch. Eu sou porque o Pokémon tá brigando, né? Então, eu quero pegar. Acho que eu consigo pegar agora. O Skitty. Ela é tão fofinha lá. Ai, pega. Ai, peguei. Oi. Peguei. Eu peguei o negócio lá de guardar o Pokémon. É bonita. O que? Achei uma bonita. Achei uma bonita. Cadê a bonita? Tá do outro lado. Eu vi uma bonita. Cadê ela? Aqui. Eu tô com um 22. Level 22. Mas eu tô desmaiada. Não vou conseguir. Não, mas você tem outros. Eu sei que eu tenho outros. Cadê? Como que eu troco? Deixa o Mineira. Não precisa de um Pokémon. Mas como que eu troco? Eu não lembro como que eu troco. Não precisa. Como que eu troco um Pokémon pra jogar, Rebeca? Pelo amor. Pra baixo. Tá, é pra baixo. É setinha. É setinha. É setinha. Tá, eu já achei. Já achei. Pra trocar de Pokémon é setinha. Você já capturou alguma bonita? Não, ela vai capturar agora. Já, né? Mas não nesse. E o Pokémon você capturou? Pidove, Skitty e o Fennec, né? Que eu tenho. É. Mas é que eu tô desmaiada já. É que eu não quero perder. Eu capturoi Bonita só porque você gosta, né? Eu gosto. Caso você não consiga, eu uso a máquina de trocar. Só que você vai ter que capturar um Pokémon aleatório. Mas acho que eu vou ganhar. Acho que eu consigo. Vai, Bonita! Oxô, eu olho ela. Aí, assim. Pronto. Tô achando bastante ouro. Vai, Bonita! Vamos pegar, Bonita! Vai, Pidove. Acredito em você. Por favor, me ajuda. Ó, Pidove. Tá aguentando. Olha, isso. Só vai elogiar. Você parece que ele é editado? Me ajuda, Tia. Já tem que... Já tem que... Não, não. Vamos lavar outro. Senão vai morrer. Mãe. Mãe. Olha lá, gatinha. Tá vendo? Gatinha bonitinha. Acho que eu não vou conseguir ganhar, não. Não, tem que capturar já. Eu vou morrer. Vou tentar. Vamos ver se eu consigo. Restauração. Deixa eu ver se eu tenho. Eu não tenho. Restauração. Nossa, as Pokébots. Pronto. Partiu. E ir pra casa agora. Eu já peguei diamante. Eu já peguei diamante. Vai, 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 vai. Não dá pra ver. Vai. Ah, tem que ter de novo. Silício. Morreu. Já era. Ui, ui. Já era, né, Bonita? Você vai ter que dar pra mamãe. O quê? Bonita. Não. Eu vou lá recuperar e já volto. Ah, tá. Mas você sabe que ela desespauna, né? Eu tô com... Eu sei, por isso que eu tenho que correr. Eu tô com o level 22, eu tenho chance de contrair ela. Com ele recuperado, né, óbvio. Quem tá recuperado, não. Você sabe que o Bonita não é forte, né? Eu sei. Mas ela acha bonita e tem como montar na Bonita. Mas eu gosto dela. Tem como. Bonita. Eu gosto dela visualmente, porque é um cavalo. E eu amo cavalo. Entende. Você já andou de cavalo? Já, Rebeca, você também. Nossa. Eu nunca dei de cavalo. Cadê ela? Acho que você não lembra. Tem até foto de você no cavalo, Rebeca. Sério? Mostra pra ela. Aqui. Achei. Nossa. Tem uma moeda. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vai, Pidovi. Uhul, tirou. Tirou. Nossa. Essa ravina que eu encontrei tem bastante ferro. Bom, né? Isso é bom, mas... Não aguento mais minerar ferro. Você quer minerar comigo? Eu vou, assim que eu evolui aqui. Bixi, acho melhor não. Você vai morrer na laia, velho. Na laia. Mas aí, Rebeca vai entrar aqui também, depois um pouquinho. Tô quase acabando já. Escreveram alguma coisa. Hello, sorry. Você está me preocupando. Eu quero te oferecer uma promoção. Não, obrigada. Eu não preciso, ok? Como é? O que ele quer dizer? Tá perguntando se eu quero... O que você disse? Se eu quero comprar seguidores. Comprar o quê? Seguidores. O que é isso? Seguidor, Lula. Ah, tá. Ai, eu não tinha escutado. Ai, seguidor. E agora, entendi. É o Spam. Mas como assim compra seguidor? Ah, esse daí não pode fazer. É ilegal. Ele vai assistir todas as suas lives? Não, Lula. Eu falo, Rebeca. Então fala. Já falei, Rebeca. A mamãe não fala inglês. Ah, não. Ela fala inglês. Eu não falo inglês. Vai, por favor. Cânia. Tira mais um pouquinho para eu tentar pegar ela, vai. Você falou quantas línguas? Três. Quatro? Um pouquinho ou quatro? Quatro. Cinco ou quatro? Três e meio. Um pouquinho de italiano também. Eu falo português, inglês, espanhol e italiano um pouquinho. Inglês. Você não fala não? Acabei de falar. Português, inglês, espanhol e um pouquinho de italiano. São quatro. Então, como que fala bondi em italiano? Bomgiorno. É assim mesmo? E francês, você sabe? É bonjour. Bonjour. Eu acho que é. É, bonjour. Bonjour. Também tem um pouquinho de francês. Bonjour. Ah, eu não sei o que falar. Que bom que eu sou brasileira, né? Peraí, tô tentando completar. É, capturar. Ah, é bonita. Vai, bonita. Eu não aguento mais. Ai, que susto, né? Olha, gente. Eu peguei a bonita à toa. E evoluir? Evoluir, evoluir, evoluir. Olha lá, gente, tá evoluindo. Meta concluída. Duas metas. Bonita e evolução. Yes. Cheque duas vezes hoje, hein? Evoluiu o Bryxen. Ah, oi. Ah, eu preferia o nome Fênix. Mostra, mostra. Vou mostrar, mas não nessa parte bugada. Vamos lá pra terra normal. Mostra lá em casa. Ah, que emoção. Consegui a bonita, gente. Opa. Já vou mostrar batalhando. Olha como ele ficou bonitinho. Ah, que pena que não é mais a Penny, que agora é a Bryn. É. Eu tenho uma pergunta. Por que quando o Pokémon entra Lui, ele troca de nome? Ué, porque ele muda, né, Rebeca? Ah, não. Você não fez essa pergunta, né? Olha lá. Ah, não. Quando você nasce de novo, você acha que vai nascer com o mesmo nome? Não, mas ela não nasceu de novo. Ela só cresceu. A gente também não cresce e a gente não muda de novo. A gente cresce, sim. Ah, não. Ela não falou isso, que a gente não cresce. Ele disse que a gente cresce e não muda de novo. A gente não tem um aspecto. Não, mas a gente pode trofé de novo e não for trocê-lo. Ganhei. Ah, quebrou a minha picareta. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Olha lá. Ué, quebrou a minha. É picareta. Olha lá, gente. Vamos lá, mostrar. Mostra mais o Fênix. Eu vou fazer isso, Rebeca. Olha que linda. Ela é minha Pokémon preferida. Espera aqui, eu vou tirar essa graminha da frente pra gente ver ela melhor. Mas o Pokémon não era o Pikachu? Não. Eu gosto do Pikachu, sim. Sempre foi o Pikachu? Não, o meu sempre foi o Pikachu. Ah, é fernada. Quem que é Fênix? Ela gosta do Jigglypuff, porque ela canta. Ah, é verdade. E também da Fênix. Quem que é Fênix? Fênix é evolução. É Bryxen. Te amo, Fênix. Viu que bonitinha, gente? Olha lá. Ela é minha filha. E dá pra mamãe também. Bryxen, the chosen one. O escolhido. Muito bem. Missão cumprida, gente. É isso por hoje. Só um pouquinho. Já está tarde. Então, até a próxima live, hein? Beijos e... Tchau, tchau. Tchau. Obrigado.